Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Ó, quero dizer que dezembrou, mas estamos postando conteúdo de maio. Olha isso. Motivos. Vamos explicar pra galera nova aqui do canal, porque tá chegando uma galera por aí sempre, né? Exatamente. É, antes de mais nada, eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E eu sou psicopata do filme Avatar. Sim, eu sou psicopata. Ah, você é fã? Você é criadora de conteúdo? Não, eu sou psicopata de Avatar, entendeu? Entendi. Eu já vi um milhão de vezes esse filme no cinema, quando ele foi lançado lá pelas bandas de 2009. E depois eu já vi 350 milhões de vezes. Se tem uma pessoa que vive cada momento construindo um plano gigantesco sobre Avatar, esse alguém é Cris e o que é? Gente, juro, eu penso em Avatar em praticamente todos os conteúdos que eu assisto em vários momentos da minha vida. Em maio nós viajamos pra Orlando. Sim, é a convite da Universal. Isso. Inclusive tem vlogs incríveis aqui no canal. Se você não conferiu, vou deixar os links aqui na descrição e aqui em algum lugar. Nossa, eu dei uma dedada no meu olho agora. E a quinta... O interessante é que a gente tinha um tempinho a mais que a gente resolveu dedicar a visitar o Parque da Disney. Sim, a gente nunca tinha ido na Disney, só pra começar a... Mas é bem óbvio quando vocês começaram a assistir. É. E aí quando a gente foi pra lá, a gente falou assim, que tal a gente filmar Avatar e guardar para exibir só em Dezembro? Isso. Eu queria muito, assim, ter a experiência de ver Avatar 2. Uhum. E entender o quanto que eu ainda era conectada a esse universo e o quanto eu tinha entendido essa mensagem, o quanto ela é importante na minha vida. É. E a gente vai ter outro vídeo sobre isso ainda no canal, não é sobre o filme. Mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da nossa visita ao Parque Animal Kingdom, lá na Disney de Orlando. E claro, na atração de Pandora, Pandora's World, que tem o voo do Banshee, o próprio mundo de Pandora pra gente visitar. Tem os outros, tem a África, tem a Ásia, tem outros... Tem várias coisas incríveis que vai ter mais vídeo aqui no canal, tá? Então, mas o interessante é que eu editei nesse primeiro dia de viagem, né, nos parques da Disney. Sim. E a Cris não viu. Ela vai assistir aqui enquanto vocês estão assistindo também. A gente vai aparecer mais. Vamos lá. Vamos conversar. Bom dia. Bom dia. Hoje é o primeiro dia de Disney. A gente tá indo hoje pro Magic Kingdom. Sim. E a gente tá num hotel que não é da Disney. A gente tá hospedado num Holiday Inn, que fica aqui próximo da Disney. Porque como o primeiro parque que a gente escolheu foi o Animal Kingdom, e ele não tem nada além de Avatar que a gente queira absurdamente ver... Não, tem outras coisas incríveis, mas tipo, o que demanda tempo, fila, é só o brinquedo do Avatar. Sim. A gente ficou num hotel mais baratex. A gente vai ficar aqui dois dias, pra depois ficar duas diárias no hotel da Disney. Porque aí, aí é negócio de Star Wars, né? Aí é negócio de Disney mesmo, de Magic Kingdom, essas coisas todas. Então, estamos aqui no Esquenta. Tá um dia lindo, olha isso. Um solo... São sete da manhã. Um solo só, né? Pra quem fica andando o dia inteiro, só o que pensa. Muito idioma! Vamos! Como a gente pegou esse hotel na Lake Buena Vista, que é próximo da região da Disney, a gente tem um transfer. Então, sempre escolha um hotel que tenha transfer pra Disney. Pra tudo economizado no Uber. Vale muito mais. Uber é caro, gente. Uber é caro pra caramba! Uber é caro pra caramba! Eu acho que tô num daqueles episódios de Discovery Channel, num safári africano. Não! Em que eu falo? Você se sente a Branca de Neve. Sim! Ah! Eu encostei todos os anos. E eles vêm, tá? Eles me tratam bem. Eles vêm, arrancam o dedo. É isso. Ninguém me arrancou nada, Pandemendes. Ainda. Pandemendes é carão. Você tá indo pra um parque cheio de bichos que arrancam o dedo. Creio nada, os bichos da Disney. Eu literalmente posso ser a Branca de Neve hoje, se eu quiser. Literalmente posso! Ai, gente. E foi assim as últimas palavras de Cris Siqueira. Então, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Ontem, a gente acabou... Tá caindo água aqui atrás de mim. Ah, o Sprinkle. É... Ontem, a gente não gravou vlog. Porque eu encontrei com a minha tia, com a minha prima e a filha da minha prima, que moram aqui nos Estados Unidos há mais de 16 anos. Então, eu não as via há mais de 16 anos. Sim. E a gente passou a tarde junto, foi muito legal. Depois, a gente encontrou uma amiga nossa que mora aqui. E a gente foi jantar num lugar sensacional. É um barzinho todo temático, bonito e tal. Como se fosse uma tribo havaiana. Tá voando água, gente. Tá voando. Como se fosse uma tribo havaiana. E aí, cada drink pedido no bar, tem uma parada que acontece pelo bar. Tipo, o quadro semestre, a estátua do bar livre. Tudo tem uma performance diferente, né? É bem legal. A gente quer fazer um vídeo de dicas do que a gente fez. Porque, assim, a gente organizou nossa viagem pra Disney em uma semana. Literalmente. A gente recebeu o convite e foi. E aí, a gente teve que meio que se virar nos 30, assim, pra conseguir as coisas. E pra gente que não conhecia como é que é a rotina de ida e tal. É. As coisas ficam muito corridas e atropeladas. Porque a gente fica muito deslumbrado, realmente. Sim, e a gente quer fazer tudo, né? Se tiver um esquilinho no meio do caminho, a gente vai ter uma hora ali. Perdi dois anos pro esquilinho. Aí, a gente ficou num hotel que não era dentro do Complexo Disney. Isso. Lá em Orlando, tem os hotéis dentro do Complexo da Universal. E tem os hotéis dentro do Complexo Disney. Eles são maravilhosos pra todos os complexos de parque. Porque eles têm transportes gratuitos, né? Pra você circular e ir pros parques e tudo mais. É, esse até que a gente ficou, até tinha um transporte pro parque. Mas é pro lado de fora, né? Não é até dentro da entrada do parque, assim. Agora, depois de passado isso, eu não recomendo. Não recomendo também. Por mais barato que seja, eu não recomendo. Mas, cara, se você organizar sua viagem com antecedência, você consegue encontrar... Hoje eu olho, por exemplo, a gente pagou, sei lá, 90 dólares na diária desse hotel. Isso. A gente pagou pro hotel dentro do Complexo Disney, que era o mais em conto que tinha, a gente pagou 150 dólares a diária. Então, assim, se você pensar que esses 60, 80 dólares, 70 dólares, mais ou menos, foi uma economia, eu considero hoje uma economia porca. Isso. Que não precisa. Não. Sabe? É melhor você se organizar e ter carro lá dentro. É, a gente até vai comentar isso um pouco quando a gente sai do parque. É. Mas é legal ter essa noção de que são 60 dólares, 30 pra cada um, né? Vale muito, vale muito. Não valeu. Não valeu. É, mas vale o investimento de você ficar no Hotel Disney. Tem gente que tem o hábito de alugar casa em Orlando e pegar carro pra alugar e tudo. Aí é outro rolê, é outro tipo de viagem. Não tivemos essa experiência, então a gente também nem tem como comentar muito. Talvez a gente tenha um dia, mas não era esse tipo de viagem que a gente tava fazendo ali. A gente tinha, literalmente, três dias livres e três dias de parque. Foi uma correria insana, então a gente tava, assim, muito deslumbrado pra ver tudo que a gente mais queria ver de todos os parques. E aí tem outra parada também que a gente nem filmou. A gente entrou numa van. Sim. A van parou na frente, as pessoas entraram, ninguém falou nada. A gente tentou perguntar alguma coisa, o cara foi evasivo. Então eu fui cheio de medo. Eu falei, eu estou se sequestrando. Sim. Mas não foi. Não foi, a gente chegou bem e tava tudo certo. Chegamos no estacionamento do Parque da Gila, do Animal Kingdom. E duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, a gente tava com muito sono, cara. A gente tinha dormido muito pouco todos os dias, né? A gente tinha passado por uma maratona de dias com a galera da Universal fazendo muita ação. Então a gente tava muito cansada. A gente dormiu, sei lá, umas 4, 5 horas nessa noite. E dá pra ver minha cara, né? A gente falando, tipo, bom dia. Bom dia. Isso antes do parque, porque quando a Cris chega no parque... Gente, vamo lá. Gente, a gente tá na fila aqui andando. Na verdade, a gente não tá na fila. A gente tá andando pra chegar no... Tá peregrinando até... No Animal Kingdom. Sim. E o outfit do Pando vai ser Star Wars 24 por 7. Todos os dias. Eu estou dormindo de Star Wars. Eu tô temática do girassol. Qual do girassol? Amarelo. Porque eu imagino... Eu imagino... Que eu vou ficar completamente apaixonada pelo Animal Kingdom. Chegando no Animal Kingdom, Crisinha. Olha essa musiquinha. Eu tô muito apaixonada, cara. Fica... Crisinha, você já tá apaixonada? Muito. Tipo, de um jeito não planejado. Eu posso estar completamente apaixonada por esse parque. De um jeito não planejado e nem imaginado. Porque... Olha isso. Eu tô muito feliz nesse parque, cara. Todo lugar que eu olho, eu penso... Preciso fazer um Reels. E é isso. Por que que eu falei que é um de um jeito... Fiquei até nervosa. Não planejado. A Cris vai se emocionando quando ela se vê chorar. Então prepare-se. É isso. Porque o que que acontece? Eu, óbvio, acho que como todo mundo dos anos 90 aqui viveu com as princesas da Disney. Quando pensa em Disney, pensa no castelo, não é? No Magic Kingdom. Isso. E em tudo que você vai viver de experiência no Magic Kingdom. É meio que o objetivo base. E aí, de uns tempos pra cá, com essa parada da atração, de Star Wars no Hollywood. Tipo, a gente ama cinema. É óbvio que a gente vai amar o Hollywood. Mas a gente quer ver a atração de Star Wars. É isso. Quando falaram Animal Kingdom Pandora, eu falei, preciso ir em Pandora. Isso. Sou fã psicopata de Avatar. É. Então, eu fui ali, como eu falei no início do vídeo, para ver Pandora. Eu cheguei ali. Quem me acompanha no Instagram sabe. Preciso falar. Eita. Preciso peter essa aqui. De que eu sou essa pessoa apaixonada por natureza. Essas coisas. Gente, quando eu cheguei no Animal Kingdom, eu falei, já é meu parque favorito. Eu não tinha nem entrado. E hoje eu tinha falado, acabou. Já é meu parque favorito da vida. Eu não me senti muito confortável lá dentro. E quando a Cris viu as montanhas, aleluia. Gente, a gente acabou de chegar em Pandora. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Não tem estrutura para Pandora, cara. Olha isso. Que coisa mais linda. Meu Deus. Não levou nem cinco minutos. Não levou nem cinco minutos, Brasil. Oi. A gente está na fila do Nath River Journey. Que é a primeira atração que tem menos fila nesse momento. Que está desse tamanho. É o passeio com Pandora de barquinho. É isso. É um que tem vários videozinhos, inclusive. E é isso. Estou chorando já. Tem meia hora. Porque é a avatar. Sim, cara. What? Cris, você vai entrar no barquinho. Ela fica empolgada num nível que ela não dá a menor atenção. Não escuto. Você pensa, Cris, você vai andar no barquinho. Não, assim... Eu estou sozinho aqui. Não me chamo Cris. Tem duas atrações principais no mundo de Pandora, né? Que é esse Navi's Journey. River Journey. River Journey. Que é o caminho à noite por Pandora, né? No Rio. É floresta fechada. É isso. Floresta fechada. E é belíssimo. Vocês vão ver já. E tem o voo do Banshee. Que era assim... Que vocês vão ver já também. Fogo total. Mas o que é interessante saber... A gente pagou o Fast Pass do voo do Banshee. Isso é importante falar. Isso, a gente pagou o Fast Pass porque tem algumas atrações que a gente não podia perder. É. E o do voo do Banshee é uma atração de quatro horas de fila. De fila. Quatro, seis horas, às vezes, assim. Tem vídeos na internet da galera que ficou dez horas em fila. Ou seja, ficou o dia inteiro na fila. E o Fast Pass você já leva uns vinte, trinta minutos na fila. Na fila do Fast Pass. Que é a fila corrida. É. E aí a gente acordou cedo, comprou o Fast Pass e tal. E a gente só conseguiu acordando cedo marcar pra ir no fim da tarde. Uns quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde no voo do Banshee. Então a gente aproveitou o dia inteiro no parque e voltou no final do dia no voo do Banshee. É. Até porque eu queria ver Pandora à noite, né? Que tudo muda no parque. Mas aí, nessa fila aqui, a gente ficou uma hora e meia, mais ou menos, assim. E isso é considerado uma fila rápida. Isso. Pra esse parque. Isso porque foi o primeiro brinquedo também. A gente foi direto nele. É. Mas o legal é que a fila... Todas as dicas que deram pra gente antes. A fila tem toda uma interação. Você tá em Pandora, né? Isso. É Disney, né, gente? A magia tá ali acontecendo. Tempo todo. Então, naquela hora ali que o Panda falou comigo, eu tava entrando no barquinho. Ah, é? Uma hora e meia depois? Não, eu moro contigo. A gente conversa em casa. Tá maluco. Eu tô em casa agora. Eu nem sabia que eu tava filmando. Não. Eu tô em casa. 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 E aí você vai sentindo as plantinhas. Vai vendo a vegetação. Os animais. E aí a musiquinha vai indo. E você vai percebendo. percebendo a energia daquele planeta. e de tudo que tem ali. pensando no planeta. Pensando no planeta. pensando pensando no planeta. pensando pensando na proteção. É isso Tô chorando tudo de novo aqui Tá só começando Ai gente, é muito lindo Esse passeio é muito lindo E é muito engraçado, né Porque mesmo tendo visto Avatar em 2009 E sabendo que o ser humano é uma bosta E que tem pessoas Idiotas desde sempre no mundo Avatar 2 acabou De chegar nos cinemas, né E eu tô vendo muito comentário bosta De muita gente que olha pro Avatar e fala Nossa, pra que 3 horas de filme? Pra que repetir? Joguei no lixo 3 horas Tipo, óbvio que não é todo mundo Mas esses comentários chegam até a gente Ainda mais criando conteúdo sobre o filme E quando a gente gosta de alguma coisa Comentários negativos sobre o que a gente gosta Chamam mais a nossa atenção Infelizmente, né E as pessoas, cara Tem documentário de sustentabilidade, sabe O James Cameron já fez tanto conteúdo de sustentabilidade Sem ser o Avatar Ele é muito ativista, assim De sustentabilidade sobre o planeta Terra Zoe Saldana também A gente sabe que a Disney tem um cuidado gigantesco também Vários programas de sustentabilidade no mundo Tem tanta gente engajada, sabe Em proteger o planeta Que quando eu vejo alguém olhando um filme como esse Tanto o primeiro quanto o segundo E falando que é uma coisa super valorizada E que tanto faz Eu tenho pena, sabe Eu fico com muita pena, realmente, assim Do pensamento das pessoas Você não quer proteger o planeta Terra Você não quer fazer nada pelo planeta que você vive Pela sua espécie Ou pelas outras espécies Que são ameaçadas de extinção Cala a boca, pelo menos Não, pelo menos respeita Quem leva a consideração por isso Se você não quer perder o seu tempo por isso Exato Respeite quem se... E Avatar é sobre isso, né É sobre você se engajar, talvez, em coisas que você não pensa no dia a dia E essa primeira atração, ela é uma imersão mágica Porque é aquilo É gradual O ritual é o pai da... A mãe da Naitiri que tá ali no final do... É um animatrônico, não é... Não é filme Não é, exato E é do tamanho real E a gigantesca, sabe É Avatar um pra um, assim É como é o tamanho de Navi mesmo Então é muito chocante, assim Quando você chega ali E a minha prima é muito apaixonada por Avatar Patrícia, um beijo pra você Se você estiver assistindo Sim Inclusive agora, nesse 2, ela assistiu Me mandou mensagem e falou Se prepara Se prepara que você vai morrer um pouquinho no cinema Porque eu chorei que nem criança do início ao fim E eu chorei o tempo todo mesmo E ela, no dia anterior, ela tinha falado pra mim, assim Olha, a primeira atração Todo mundo fala do voo do Banshee Mas a atração da jornada ali pelo Rio Não vou te contar o que acontece Que eu não quero te dar spoiler Mas você vai chorar E, assim, quando virou a curva de novo E eu vi, assim, a mãe da Naitiri ali Fazendo o ritual e falando E ela faz a curva Ela abençoa a gente Ela olha nos olhos Ela passa os olhos no barco, assim, a sorrir E ela abençoa E ela fala sobre Ewa E ela vai abençoar Nossa, aquilo ali pra mim foi assim E continua sendo Acabei de sair de Avatar Primeiro, primeiro brinquedo de Avatar Já estou falecida Chorei muito Impressionante demais É muito lindo Muito, muito, muito lindo Acabou Acabou Estão doendo Estão Eu estou com fome Mas a fila Deixa eu mostrar Vocês viram no final A galera do Fast Pass Passou no Fast, né? Eles são A galera do Fast A gente só comprou o Passe Rápido Pra voar por Pandora Porque pro resto a galera disse Que não precisava Que são filas de 40, 50 minutos Ah, mas é tipo São filas rápidas Não são filas Que vão demorar muitas horas Então Acaba fazendo parte do passeio Porque as filas são bonitinhas e tal É isso Daqui a pouco Safari Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É com muito prazer que eu anuncio que depois de muitos dias nós vamos comer arroz. África, eu te amo. África, eu te amo muito. É sobrinho. É vídeo pandemais. Tchau, tchau. A atração de Rei Leão é muito legal. E é muito gigante. A gente botou só esse pedacinho, mas é muito gigante, é muito bonita. É tipo um desfile alegórico, né? Sobre a história do filme. É tipo um carnavalzinho, né? E aí é um grande show que eles contam a história do filme, cantam as músicas, as músicas são belíssimas. Os atores são fenomenais Disney, né gente? Disney falando de Disney, é Disney. E é aquilo, se você é muito fã noventista como nós de Rei Leão e filmes da Disney, você vai amar. Se você tem um filho de 3 anos que não tem noção do que seja Rei Leão ainda, essa criança você vai amar também. Se você tem 70 anos e passou a vida inteira falando mal da Disney, você vai amar também. É meio que isso. E é legal que essa apresentação, ela é num auditório absurdamente gigante. Tem palco pra todos os lados, é circular o palco. Todo mundo vê tudo, né? E entra muita gente ao mesmo tempo. Então nos horários de apresentação, a apresentação deve durar em torno de 15, 20 minutos, por aí. É, por aí. A apresentação só, a apresentação, né? Então assim, muita gente entra e é praticamente certo de... Se você chegar no horário da apresentação, você entra. É, é muito legal, é muito bonito. E ali nessa parte da asa tem algumas coisas que são bem bonitinhas de ver também. Tem alguns shows de música, como vocês viram aí. Isso tem em todas as áreas do parque, tá? Alguma pessoa tocando alguma musiquinha, dando uma vibezinha diferente pra aquelas áreas. Além disso, tem... Tem muita coisa pra comprar. Sabe aquele negócio... Tem muita coisa pra comprar nos dois, tanto na África quanto na Ásia, né? Mas sabe aqueles negócios que é tipo uns balões, assim? Como é que é o nome? Ah, Pipa. É um show de pipas, né? E aí fica... Que tem um lago muito grande e tem uma montanha russa ali do Everest. Isso. Que é linda, inclusive, visualmente, assim, de longe na parte da Ásia. E aí tem um lago muito grande que tem essas apresentações, tipo, os desfiles pra uma parada. Igual tem no Magic Kingdom dos personagens, tem esse negócio ali na Ásia. E é muito legal. E aí tem um negócio imitando tipo um Taj Mahal. É cheio de coisas holísticas, assim, assim. É muito fofo. Mas aí o que que acontece? Quando a gente tava ali curtindo, a gente percebeu que deu o horário das quatro da tarde... Sim. Do voo do Manchi. Sim. E aí a gente saiu correndo. Correndo muito. Exatamente nesse momento começou o temporal. Uma tempestade. Mas agora eu tô pegando o temporal em Pandora. Tá chovendo horrores. Hein, Cris? Onde é que você tá indo agora? Lá em Pandora. E por que que você tá vestida assim? Tá chovendo. Tá chegando, Cris. A gente vai voar, cara. A gente vai voar muito, cara. Eu vou voar em Pandora. Isso. A gente espera isso há 20 anos. A gente vai voar em Pandora. Ok, vamos começar a escalar. Todos vocês precisam. E supervise seus filhos. Pegue as barras e supervise seus filhos. Obrigado. Música Então, você voou. Que bizarro. É muito bizarro. É muito bom, né? É muito bom. Em frente à fila que for. Venha nesse brinquedo. É surreal. Vamos embora, hein? Depois eu falo mais, porque eu tô... Depois eu falo mais e não falo. Não falei, né? É porque a gente sai de todo brinquedo e entra numa loja. Não, e também não é só isso, assim. Quando a gente saiu daqui, lembra que tava chuva escando na entrada? Uhum. Só pontuando todo mundo. Quando a gente saiu, rolou meio que um tornado. Essa chuva já era o início do tornado. Do tornado. E aí, todo mundo se escondeu. E aí, eu olhei pra cara do panda e falei... Vamos seguir os locais, porque os locais sabem o que tem que fazer. E todo mundo meio que foi procurando os lugares pra se esconder. E a gente foi. E aí, o que que eu fiz? Do surto psicótico da brasileira com um dia de Animal Kingdom, depois de voar pela primeira vez no Banshee. Eu virei pro panda, quando estava todo mundo se escondendo no tornado. E falei assim... Panda, tive uma ideia. Aí ele o quê? Eu falei, o brinquedo do Banshee não tá fechado. Isso. Porque ele é dentro de um lugar fechado. Ele não é aberto. Porque nessas ocasiões de chuva, vários brinquedos fecham. Eu falei... Ih, tá todo mundo se escondendo da chuva. Vamos tentar ir de novo. Vamos enfrentar a chuva e tentar ir de novo no Banshee. Dito e feito. Chegamos lá e não tinha fila. Tinha ninguém. A gente só entrou. Tinha ninguém lá. Mas vamos começar sobre o voo. Vamos. Essa é uma das minhas cenas favoritas também do primeiro filme. Que é o primeiro voo do Jake Sully. Quando ele vê o que é ser um nativo de Pandora voando no Banshee. Ele se esforçou muito pra chegar até esse ponto. Porque era um guitor de passagem, né? Sim. É ele ser um navi de verdade quando o Banshee aceita ele. Sim. Nossa, ela está falecida aqui, né? E aí a gente voa. A gente monta no Banshee. E aquele negócio que é tipo umas motinhas ali que vocês viram no vídeo. Elas respiram como o Banshee. Elas fazem os sons e tudo. Como se fosse realmente o bichinho que você está voando. E cara, você viaja em primeira pessoa um 360 meio doido assim. E vem água, vem vento e você passa pelo mar. Não vem vento não. Uma ventania, né? Uma ventania. É uma das experiências mais fantásticas que eu já vivi na minha vida. Esse brinquedo é um grande cinemão. É. E aí são quatro andares de cadeirinhas. Então é uma galera voando ao mesmo tempo. Você meio que não vê a galera. Você tem que se esforçar. A imersão é muito só sua. É. É muito pessoal. É muito pessoal. E você sai dentro de uma lojinha de Pandora. Que eu queria comprar tudo, mas não comprei nada porque eu não tinha dinheiro. Afinal de contas, eu precisei estar na Disney em uma semana. Isso. Aí você tem o que? Dinheiro para comer. Mas aí a gente, tipo, dá para curtir porque os produtos a vontade é voltar. São muito legais. E comprar tudo o que você vai ver agora. Não, vem. Mas aí, tá. É. 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 A gente saiu da lojinha, fugiu da chuva E aí voltamos pra fila Vimos de novo o voo do Banji Voltamos pra lojinha e saímos Já saímos com Pandora à noite E foi incrível Cara O vídeo ele não traz a emoção de estar numa selva iluminada por ela mesma Que é neon né, tudo em Pandora é neon assim E é tudo lindo E aquilo, quando você tá só num parque e você vê todas essas coisas Você tem uma experiência de nossa, que atrações maravilhosas Que trabalho fenomenal De quando você é fã, você tá em Pandora Exato E aí ninguém te tira dessa imersão não Pode fazer o que quiser Tem uma parada que é engraçada É que no primeiro filme, quando o Jake tá ficando a noite em Pandora E ele fica sozinho pela primeira vez Que ele não sabe o que fazer Que ele tá tentando acender uma tocha pra ele Ele fica o tempo todo se assustando com os barulhos Com os barulhos da selva Porque é muito bicho né, e é muito barulho vivo assim E aí ele ouve os Aí ele faz os negócios assim meio que se virando A mesma coisa aconteceu com a gente Porque eles botam esses barulhos em Pandora inteira Do nada Espalhado por todos os cantos E aí tu tá andando num caminhozinho desse assim Com mato, água De repente um Você cala assim E o mato mexe É, e aí parece que os bichos tão vindo pra você Sabe, eu ficava, meu Deus E aí a imersão ela vai ficando muito mais real Pra você assim que gosta E que tem noção dos medos que Pandora oferece Pra quem é hostil Pra quem não tá acostumado Pra quem não faz parte E é o povo do ar ali Que teoricamente tá chegando pra desmatar A gente é basicamente isso ali Né, porque a gente é um visitante não nativo Do rolê Então dá um cagacinho Parabéns Disney O cagaço é real Acabou Poxa Primeiro dia de Disney E fim Poxa Amanhã tem Magic Kingdom Uhul Partiu Fim Acabou Fim E é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui o que vocês acharam desse passeio com a gente E em breve tem mais Parques da Disney com vocês Beijos Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau